É um bom guarda-redes ao Aves. Reza de novo com muita gente, a equipa do Mafra e vai para o golo, aí está! O golo aos 17 da partida, a equipa do Oeste a colocar-se na frente, golo para Rodrigo Matos aos 17 e, portanto, surpresa para já aqui na Vila das Aves. E, portanto, fazem a festa, cerca de 20 adeptos do Mafra presentes aqui no estádio do Aves, 1-0 para a equipa do Mafra, cruzamento para a área, para uma zona de conflito entre o guarda-redes Trigueira e também Fábio Sturgeon. A bola acaba por sobrar para Rodrigo Matos, que depois marcou um golo absolutamente fácil, só teve de empurrar a bola para o fundo da baliza. Grande trabalho do Miguel Souza também. Sim, quer o Rodrigo, quer o Sturgeon atacaram bem ali o espaço, que confundiu principalmente o movimento do Sturgeon, confundiu o Trigueira, que não consegue agarrar a bola.